E aí Galera, seguem bem-vindos aí, hein, galerinha Ó, daqui a pouco mais um sorteio, hein Daqui a pouco mais um sorteio Eu vi, Scorpo Não, uia, véio Onde eu vou? Nossa, já era, morri Morri nesse cacaio, morri, morri Morri, mano, morri Cara, que burro que eu sou, véio Eu não acredito nisso, mano Piozinho Piozinho ganhou, Madarão Piozinho ganhou, hein Semana que vem, Bibi, participar Aí, Piozinho Você ganhou 5 Robux Vou marcar seu nick aqui, carecoles Boa, Piozinho Boa, Piozinho Aí, ó Boa, garoto Deixa eu ver como é o... Como é que eu coloco Nossa, eu não sei nenhuma trilha sonora do... Deixa eu ver da batatinha Dá pra saber que é a batatinha? Quando que o Scorpo vai participar Quem quer mais um sorteio, galera? Coloca um aí Coloca mais um aí Bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia, boa tarde, boa noite Mas eu tô falando, mãe Vamos lá, galera Quem quer sorteio, coloca um aí, galera Coloca um aí, meu E flota o nick do Roblox Nick do Roblox, nick do Roblox, nick do Roblox, nick do Roblox, nick do Roblox Todo mundo flotando nick do Roblox, galera Eu também, ele é meu gatinho preferido E o álbum no centro do corno, ao vivo Quick, quick, quick Ui Nick do Roblox, nick do Roblox, nick do Roblox Vamos, galera Todo mundo flotando nick do Roblox aí Ó, Mimi, manda aquele texto lá pra me copiar Obrigado Nick do Roblox, galera Vamo que vamo, galera Dez Nove Oito Sete Seis Se inscrever no canal, deixa aquele like Já tá participando do sorteio, hein Cinco Quatro Três Dois Um Zero Não, não tá, cara Galera, se inscreveu no canal, deixa aquele like já tá participando do sorteio, hein Ninguém tá participando do sorteio, hein Bora que bora, hein, galerinha Bora que bora Vai ser uma menina Vai ser menina Quem que vai ser, galera? Vai, menina ou menino? Menina, menina, menina Quick, quick, quick Menina, menina Menina, menina Eu acho que tem uma menina, quick Eu acho que vai ser esse gatinho aqui Do nada, filho Não começa a falar, do nada Sistema, mostra pra mim o vencedor Menina ou menina Um, dois, três E... Quirito bem Quirito bem Quirito bem Quirito bem Essa aí é a minha outra conta Eu vou crer Ema um cabeça de estilete Vai, sempre tem Sim, quick Eu tava tirando foto Mas deixou a live aberta, né A mim A... Peraí Já tô é morto Mortito Mô, deixa o Biano meter o Cessar Fala de bater Olha como que esse véio Olha o Renan Gamer, filho Manda salve Sua mãe não entende Olha o Renan Gamer, manda salve Olha o Renan Gamer, manda salve Manda salve pro Renan Gamer Não vai resumir Mano, o Renan Gamer, manda salve Mano, o Renan Gamer vai tirar a gente surdo, véi Vai, ele gr... Miki Garia Bum, bum, bum Malandro Bilal O louco Ele é um youtuber, cara Não acredito O que foi, Tui? Biano Meteiro Salve, mano Parabéns pelo trabalho que você tá fazendo Tô muito feliz Quase ganhei a Batalha Rots Sucesso aí, irmão Fica com Deus Biano Meteiro Mito, mito Mito, mito Obrigado, mano Deus abençoa Ele é youtuber, véi Não sabia Obrigado, sucesso pra ti, mano Sucessão Ele é youtuber, véi Deixa eu pesquisar aqui Ah, moleque Que legal, mano Ele é... Obrigado aí, Biano Meteiro Ele é youtuber, véi Não acredito que era ele Vou até me escrever Que legal, mano Ele é youtuber Valeu, mano Deus abençoe Nossa, mano É parente daquele cara lá Que o Betero Bora Hora do show Nunca, nunca com a minha esposa Ixi, ia tacou o olho roxo Que legal, mano Fiquei feliz Apanhei muito Rapaz, eu vi... Roupas do Dudu Que legal, mano Obrigado, mano Obrigado Deus abençoe aí Inédito, mano Que legal, véi Fiquei feliz, cara Que legal, mano Muito top É legal, mano Ser reconhecido Cara Que legal, mano Gostei, gostei, gostei mesmo Obrigado aí, mano Deus abençoe aí, queridão Agora eu joguei com o cara Joguei com o youtuber Biano, beteiro, mano Não acredito Hi, hi, hi Vamos lá, galera Obrigado, Biano Tamo junto, mano É nóis Valeu mesmo Obrigado aí pelo superchat Beleza, beleza, beleza Que legal, mano Gostei mesmo Da hora, mano Curte Ah, ele joga Brawl Stars Depois me adicionando Brawl, hein Só tem 14 mil E aí, Arthur Segue bem-vindo, mano Beleza? Ô, reação Cala a boca, Pietro, mano Que idiota você, Pietro Vamos lá Vamos lá, galera Todo mundo flotando aqui do Roblox Que eu vou dar Robux pra vocês Todo mundo flotando aí Vamos lá Obrigado, obrigado aí, Biano Ó, ganhou cinco Robux, hein Mas, ó, é muito legal Não, que legal O Billy ganhou do YouTube Então, aquele da carinha de ver Era ele Que legal Ó, ele tá aqui, ó Ele aqui, ó Desculpa ter te batado Desculpa Ele tá aqui, ó Eu não sabia que era você, Biano Entra aí, galera Aproveita que, né Toda vez que vai ter Alguma pessoa importante Aqui na live Aproveita O Ted faz vídeo Rauramente, mano Já imaginou O Felipe Neto Vindo na live Ah, não Isso aí O ganho é do YouTuber, mano O ganho é do Eu fiquei famoso agora Por matar um famoso Não, mas é assim, ó Vou explicar como é que é Ó, vocês podem ver, ó Onde eu tô aqui, ó Presta atenção Presta atenção, galera Olha a diferença Olha a diferença A diferença Entendeu? Olha a diferença Galera, consegue ver a diferença? Olha na tela Que você vai ver Cara, é osso Você não presta atenção No bagulho A diferença, mano Até o pitch Tá lá Galera É tipo assim, ó Tem três pessoas comigo E o resto Tudo com o cara, mano Eu não ligo não, galera Eu não ligo não, mano Eu não aguento esse negócio Essas crianças Me matam do coração, mano Tá vendo, Mimi? Tá vendo? É tipo assim Eu sou o Quick Sai da frente Me dá salve Eu sou o Quick Sai da frente Oh, dá salve Eu tô aqui Sai da frente Oh, dá salve aqui, ó Oh, Scorpo Olha na tela, Scorpo Não tem como não zoar Eu achei legal Eu achei legal, cara Ai, meu Deus do céu Mano, eu fico louco Olha, eu sou o Quick Dá licença a você Vem cá, vá pra mim Alguém me ajuda A gente mandou superchat, Quick Coitado Ai, meu Deus do céu Agora eu tenho um monte de gente Me adicionando, velho Não acredito Mas eu tive que limpar no chão A live ficou famosa Porque a live ficou famosa Não, dá impressão Ai, meu Deus do céu Meu Deus, mano Quase fiquei surdo agora Mano, esse seu NG é doado Não tem explicação Outro parente do PIS Gente, eu tô do lado do Biano Betero Ao vivo Eu estou aqui sozinho Dá licença Imagina Sem um vídeo no canal dele Lá aparecendo seu canal Seria legal um vídeo, mano Ele invadindo live Sei lá Nossa, eu toquei um monte de berrante, mano Que legal Ó, pode fazer se quiser Eu não sou de dar strike Ninguém não, hein Ele tá mandando um tuco e paz O povo Cala a boca, Mericulte Você é besta Ai, meu Deus do céu Nossa, mano Todo mundo entrou Já dá pra gente Já participar de um torneio Quig, literalmente assim mesmo Meu Deus Você vê, mano A humildade do cara E é criança, mano Começa de criança Você entendeu? Você conhece de criança Sei, sei Galcê na foto Vou entrar É, não tem ganho A gente vai ganhar hardcore Meu Deus, mano Vocês é tudo doidaço O Quig Eu chamei Eu chamei o cara de gay, mano Todo mundo veio pra cima de mim Para, Billy Respeita, mano Vou te dar um soco No meio da cabeça Assim, ó Partiu entrar, galera? Vamos entrar no próximo No próximo a gente entra Você vai mandar aquela folha? Já mandei E pode jogar fora? Ela te bateu Eu uso pra alguma coisa E você vai tirar dali, né? Aham Você não tinha que colocar ela lá dentro? Aham 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 Ahm Obrigado. 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 Galerinha, vamos fazer uma doação Rappidation Times. Eu vou só beber, ah, o Elcio, 6, 7, 2, acho que já. Galera, quem quer mais uma doação, hein? Só vou beber, vou só no banheiro mijar rapidinho. Ajuda o chat aí, ó. Todo mundo flotando o nick do Roblox aí. Todo mundo flotando o nick do Roblox. Conversa aí, galera, pra flotar o nick do Roblox, já vem. Vai lá, mijão. Flota o nick do Roblox, todo mundo flotando. Vê o tanque, Billy, vê o tanque. Tá, tô procurando aqui ainda. Ô, NG, mostra o tanque pra ele. Coloca o tanque que você tem. Eu vou mandar aqui. Já vem, peraí. E essa é da hora, zoar o bicho do tanque. Tá, mal. Agora... Gente, vou lá do nick do Roblox. Nick do Roblox. Nick do Roblox. Nick do Black Star. Mandei, mandei. Gente, você sabe o que o Rick não é um crocodilo? É. O que foi dar? Já volta, já tá. Deixa eu ver aqui pra onde eu vou. Já volta. Eu vou colocar aqui o tanque de guerra. Um tiro nunca mais. Gente, o Rick já volta. Ele disse que vai cagar. Gente, não se esqueça. O Scorpion é gayzinho. Pronto, vou botar aqui meu bagulho. Chupa, Scorpion. Agora eu sou um tanque de guerra. Não dá na vão pra guerra, hein, Billy? Vem pra guerra, Gustavo. O Scorpion é um cagador. Pedir o bicho do bicho do bicho é mais ainda. Fala do nick do Roblox, gente. Fala do nick do Roblox, gente. O nick vai entrar na causa de que não se rodar. Eu percebi que ganhou. Eu não sei o meu tanque de guerra, como tá bonitinho. Mano, eu percebi que quem faz donate não tem mais chance de ganhar. É, eu também percebi isso, gente. Então, do ano. Aquele cara lá que se chama Oi, que era o Biano Beteiro. Ele doou, mano. E era o primeiro dia da live dele e já ganhou. É, dois vezes em seguida. Então, é branco e a gente não aceita pobres na live. Dois cinco reais hoje, mano. Voltei, galerinha. A coisa é macia, mano. Que é nova. Quem? O que que aconteceu? Comprou? Quero ver depois. Da horinha, mano. Ficou só a cabecinha. Galera, vamos lá. Todo mundo flodando. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Se inscreveu no canal, deixou aquele like. Já tá participando do sorteio, hein? Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Zero. Se inscreveu no canal, galera. Deixou aquele like. Já tá participando do sorteio, tá bom? Aí sim. Mas depois eu vou... É, quem que vai ganhar? Menina ou menina? É, quem que vai ganhar? Menina ou menino, galera? Menina. Menina. Tá feio menina hoje. Eu dou aí cinco reais hoje. Eu nunca ganho. Sistema, mostra pra mim. Menina ou menina? Eu acho que vai ser um menininha. Sistema, mostra pra mim. Quem que vai ganhar? Menina ou menina? Um, dois, três e... Ah, mano, meu áudio... Guarda círculo. Guarda círculo. Boa, Nintendo. Guarda círculo. Tá verdade. Vamos ver se ele entrou no grupo. Muito obrigada, velho. Entra no grupo. Ganhou... Ganhou cinco Robux. Eu queria mudar. Eu queria mudar. Você já deu a modelinha? Boa, ele vai. Calma, cuia aqui. Você já deu a modelinha? Boa, ele vai. Ó, a live amanhã às 15 horas, galera. Ô, Matt Guy, eu vou te chocar a mão na cara. Eu verifiquei você umas 500 vezes, cara. Cuic, vamos no torneio. Só mais um, por favor. Mais um torneio, Cuic. Por favor. Ai, Cuic. Pera aí, deixa eu pegar o Matt Guy. Chupa, Nintendo. Eu sou o... Cuic, me verifica. Cuic, me dá. Olha aqui, Vitor. Quem quer mais um sorteio? Coloca um. Ai, que foda. Eu venci a ele, Nintendo. O que? Mereço um aumento. É isso aí, Fabricado, já tinha... Flore do Nick do Roblox. Ô, Cuic, manda a produção me dar mod até o final da live. Nick do Roblox, Nick do Roblox, Nick do Roblox. É aqui errado, o mundo, velho. Vindo pra... Flore do Nick do Roblox. Se é boa, deixa eu acordar, mano. Faz mais um torneio, Cuic. Mais um, vou acabar o novo... Ué, Madalena. Você não tem que acordar cedo, não? Madalena, tá... Tchau, tchau. Obrigado por assistir.